O tema de hoje está bem interessante e é sobre infecção urinária. Mais necessariamente sobre os 5 principais erros que eu vejo no meu dia a dia relacionados a esse tema. Se você é daquele ou daquela que tem problemas com infecção urinária ou conhece alguém que vira e mexe tem infecção urinária, fique comigo, eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ken Lamara de Freitas, médica infectologista, uma das sócias fundadoras da Clínica Regenerati e médica do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Ciro Libanês. Aqui neste canal eu falo sobre os mais diversos temas relacionados à infectologia, temas atuais, completos e de importância para a sociedade como um todo. Se te interessa saber mais sobre isso, acione aqui o sininho e faça também sua inscrição no canal para que possa ser notificado dos vídeos novos assim que eles forem ao ar. Hoje eu vou tratar sobre um tema bastante recorrente e que afeta pessoas de todas as idades. É mais comum em mulheres, mas está longe de ser um problema que afeta somente as mulheres. Vamos lá falar sobre o primeiro erro. O primeiro erro muito comum é sobre não fazer exames de urina antes de tratar. É muito comum especialmente quando a pessoa já tem problemas de infecções urinárias de repetição ou não tem o acesso ao médico de forma tão fácil. Assim que ela sente uma dorzinha que ela acha que pode ser relacionada à infecção urinária, ela já começa o tratamento. Às vezes fica um comprimido de uma infecção urinária passada que ela teve que trocar de medicamento ou que acabou parando antes do momento de terminar. Enfim, tem um pouco de antibiótico em casa e começa a sentir incômodo para urinar, ardor a urinar ou aquele incômodo embaixo da barriga ou mesmo quadro de febre, alguma dor, alguma situação ou sintoma que ela vai atribuir à infecção urinária e a pessoa já começa imediatamente a tomar antibiótico. Eu já vi isso acontecer mesmo em pessoas que procuram atendimento médico, especialmente quando vão ao pronto-socorro. E existem muitos hospitais cujo pronto-socorro não faz exame de urina na urgência, por exemplo. O fato é que quando a pessoa começa a tomar o antibiótico antes de se ter o exame de urina, nós temos alguns problemas que pode vir disso. Um deles é que nós não sabemos ao certo se a pessoa está com a infecção urinária ou não, porque existem condições inflamatórias não infecciosas que pode ocasionar sintomas muito parecidos com a infecção urinária. E se a pessoa começa a tomar o antibiótico antes mesmo de fazer o exame de urina, a gente não vai ter certeza se aquele remédio realmente resolveu o problema que a pessoa tinha ou se era um problema que já ia ser resolvido mesmo sem antibiótico. Um outro problema também desse erro é que quando a pessoa tem infecção urinária de repetição, a gente fica sem saber se essa bactéria está resistente ou não a esse antibiótico. Portanto, é imprescindível antes de tomar qualquer antibiótico fazer o exame de urina. E quando eu falo de exame de urina, eu estou falando de urina rotina ou urina tipo 1, que é aquele exame de urina, que é como se fosse o hemograma da urina, que fala sobre se tem inflamação, se tem proteína na urina, se tem sangue, se tem corpos cetônicos, aquela urina geral que fica pronto algumas horas após a coleta inicial. E o outro exame fundamental é o exame de cultura com antibiograma. Então é o exame de cultura para bactérias com antibiograma. Por mais que ao se coletar esse exame de urina no pronto-socorro, o resultado da cultura não vai sair imediatamente, pois cultura é como plantar uma plantinha, semente de alguma planta na terra. Você tem que plantar, colocar ali na terra adubada, irrigar, colocar num ambiente propício e esperar crescer. Então as culturas vai em geral levar aí no máximo até uns 5 dias, se for uma cultura para bactérias especificamente, para poder ter o seu resultado final. Porém, eu não estou falando que tem que terminar, ficar pronto todos os exames para começar o antibiótico. O que é o ideal aqui? É sentir os sintomas sugestivos de infecção urinária, vai ao pronto-socorro ou entra em contato com o médico mais próximo, o médico que te acompanha, peça o pedido de exame e faça o exame no laboratório de urina 1 e de cultura de urina para bactérias com antibiograma. Com o resultado da urina 1 em mão, se for feito no pronto-socorro, isso sai rapidamente, a gente já pode identificar se a urina tem alterações inflamatórias sugestivas de infecção. Eu já começo o antibiótico imediatamente, enquanto espero o resultado da cultura que fique em andamento. Essa pessoa vai começar o antibiótico conforme a avaliação médica e avaliação de cada, a condição de cada pessoa e após o resultado da cultura, o médico vai reavaliar este paciente para ver se aquele antibiótico era o mais adequado. Caso aquele antibiótico inicial não esteja fazendo o efeito esperado, eu já terei o exame de cultura em mãos para poder ajustar este esquema antibiótico com a melhor opção para aquela bactéria e para a pessoa especificamente. Portanto, o primeiro erro que é não fazer exame de urina antes de começar o tratamento antibiótico, deve ser abolido. E se o seu médico não quiser pedir o exame de urina, peça você ao médico o pedido e vá e faça o exame antes de começar o tratamento antibiótico. Agora, o segundo erro muito comum relacionado à infecção urinária, fazer exame de urina depois de começar o tratamento antibiótico. O que é que eu costumo ver? A pessoa começa a tomar o antibiótico que ela já tomava antes ou o antibiótico que sobrou em casa, o antibiótico que ela usou em outras infecções, ou que deu certo da última vez que ela teve infecção, enfim. Começa a tomar o antibiótico e aí os sintomas não melhoram, muito pelo contrário, eles podem até piorar em termos de dor, ou começa a sair alguma secreção, ou começa mesmo a ter febre, e aí a pessoa procura o médico, seja no consultório ou no pronto-socorro, o médico coleta, pede a coleta o exame de urina, o paciente coleta a cultura, urina, rotina e tudo mais, e aí o que acontece? O exame vem negativo, o exame de cultura. A principal causa de exame de cultura falso negativo, ou seja, o exame de cultura que não consegue isolar nenhuma bactéria, é o uso vigente ou recente de antibiótico, pois mesmo que o antibiótico não consiga eliminar aquela bactéria, ele pode sim atrapalhar e muito o exame de cultura, por isso que o ideal é não começar o tratamento antibiótico antes de se coletar o exame de urina, por mais que não esperemos este resultado do exame para começar o antibiótico. Outro fato importante aqui também é que resultado negativo da cultura não é forma de se descartar a infecção, se é bem certo que o principal motivo de um exame de urina, de cultura de urina falso negativo é o tratamento antibiótico vigente ou recente, mesmo uma pessoa que não fez uso de antibiótico pode ter o resultado de uma cultura negativa, mesmo a pessoa tendo infecção, a gente vê isso na nossa vida em geral, tem várias coisas que pode fazer com que uma semente não germine, e ainda assim não significa que eu não coloquei aquela semente ali naquela terra, seja por vários motivos, portanto se eu estou suspeitando de uma infecção e o resultado de urina vem negativo, eu tenho que avaliar aquela situação específico, mas eu não posso só pelo fato do exame negativo dizer que a pessoa não tem uma infecção de urina. o terceiro erro muito comum relacionado a infecções urinárias tratar toda a bactéria na urina as bactérias não necessariamente são nossas inimigas e nós temos que pensar que apesar da bactéria especificamente aquela encontrada na urina ser uma bactéria que não deveria estar ali porque a urina é um ambiente estéreo, não é como o trato gastrointestinal por exemplo, mas uma bactéria pode se encontrar no trato urinário sem estar causando infecção, é a chamada bacteriúria assintomática, então uma pessoa que tem a bactéria lá na urina e que a bactéria não está causando problemas, nós deixamos a bactéria lá e aí a pessoa pode perguntar, nossa mas eu vou ficar esperando o momento da infecção urinária aparecer ao invés de matar a bactéria direto? Acontece que em algumas situações aquela bactéria que está lá na urina sem causar maiores problemas ela pode na verdade estar protegendo aquele ambiente de uma bactéria que vai chegar vai causar maiores problemas então o esperar ter sintomas de infecção urinária ou alterações dos exames de urina ou seja provas de que a bactéria está causando problemas está inflamando a pessoa significa que eu vou usar um antibiótico de forma consciente qualquer antibiótico que eu utilize independente do motivo pelo qual eu iniciei terá uma alteração não só na flora normal da pessoa como de todo o seu ambiente das outras pessoas que estão ao seu redor pode acontecer por exemplo de uma pessoa que estava com uma bacteriúria sintomática tomar uma medicação matar aquela bactéria e pouco tempo depois aparecer uma infecção urinária e sim com sintomas e tudo mais uma infecção urinária mesmo por uma bactéria resistente portanto é mais difícil decidir quando não tratar uma infecção urinária ou uma bactéria na urina do que seria o momento de tratar porque olhar o resultado da cultura ver que a bactéria tá lá e dá o antibiótico conforme a cultura é relativamente fácil para qualquer médico porém muitas vezes a melhor decisão não será dar o antibiótico eu tenho primeiro que avaliar se existe realmente uma infecção para ser tratada por de outro lado também pessoas com infecção urinária de repetição elas já fazem uso de muitos antibióticos e continuamente pode ter a flora já muito alterada a bactéria pode inclusive ser uma bactéria já multi resistente resistente e não necessariamente ter indicação de tratamento tem algumas situações específicas em que eu sou obrigada a tratar qualquer bactéria na urina mesmo que ela não esteja causando infecção e essas situações são principalmente caso de gestantes porque qualquer bactéria na urina pode levar a outros problemas inclusive relacionados à própria gestação em si e pessoas que irão fazer procedimentos ou exames urológicos invasivos nesse caso eu tenho que manter a o trato urinário estéreo e eu sou obrigada a tratar para aquela bactéria que está aparecendo no exame mesmo que eu não tenha nenhuma infecção naquele momento é por isso que antes de se fazer qualquer procedimento urológico ou exame urológico invasivo eu necessito ter um exame de cultura negativo recente antes de fazer aquele exame erro mais comum número quatro e interromper o tratamento após resolução dos sintomas e aí você vai lá no médico e ele te dá o esquema lá do tratamento e a depender dos seus sintomas ele vai dar o tratamento ali para 3 para 5 para 7 ou mesmo para 14 dias mas logo depois que começa o tratamento você começa a sentir aquela queimação no estômago é aquele refluxo você associa aquilo a um antibiótico pode sentir injuro também ou solta o intestino porque é comum o antibiótico qualquer ele alterar a flora intestinal e pode o intestino ficar um pouco desandado e ali os seus sintomas é que você estava atribuindo a infecção urinária melhora e você para o antibiótico com isso o que que vai acontecer você não vai eliminar totalmente a infecção e você vai fortalecer a bactéria porque você vai estar expondo as bactérias a um antibiótico e não a mata completamente então você acaba instigando a produção de mutação das bactérias que pode cursar com resistência aos esquemas antibióticos e ali você fica um tempo sem os sintomas e quando esses sintomas retornam eles retornam eles retornam com complicações ou retornam de forma mais grave ou retornam já com bactérias resistentes àquele esquema ou alguns dos esquemas antibióticos a depender das mutações que as bactérias conseguiram fazer neste meio tempo portanto você precisa completar o tempo de tratamento proposto pelo médico mesmo que já não tenha mais sintomas e se começar a apresentar efeitos adversos relacionados ao antibiótico precisa conversar com seu médico e ele irá avaliar se trata de situações em que se pode contornar com outros medicamentos que controlam os sintomas ou se é necessário realizar a troca de antibiótico mas não simplesmente suspender e nós vamos para o quinto erro mais comum na infecção urinária não fazer exame de urina pós tratamento não é porque eu melhorei os meus sintomas e terminei o esquema de tratamento proposto pelo médico que está tudo resolvido é fundamental sempre que tratamos qualquer infecção urinária fazer o exame de controle pós tratamento ele deve ser feito ali com o mínimo de três a cinco dias após o término do tratamento que é para não ter mais o efeito residual do antibiótico no exame e aí com esse resultado negativo ao exame de urina normal normal e ao exame de cultura da urina sem crescer nenhuma bactéria eu vou ter um controle de cura daquele tratamento daquele tratamento daquela infecção e no segundo momento quando a pessoa apresentar novamente sintomas de infecção urinária eu vou saber que se trata de uma nova infecção e não de uma infecção persistente que só melhorou rapidamente ali superficialmente com aquele esquema que foi feito mas que não se resolveu completamente então a vigilância do controle de tratamento é muito importante é fundamental e aí se o seu médico não tiver o costume de pedir você precisa pedir para que esse exame possa ser feito a depender da situação você pode até fazer estes exames em outros momentos mesmo que você não tenha sintoma para poder primeiro conhecer a sua bactéria que está ali ocupando o seu trato intestinário o seu trato urinário e mesmo que você não tem indicação de tratar naquele momento caso você precise tratar tratar você já tem uma um exame de urina de cultura de urina no qual se basear para o início do tratamento por mais que isso não substitua um novo exame de urina antes de iniciar o tratamento da infecção mas aí ao invés de tratar simplesmente empiricamente você colhe o exame de urina e já começa o tratamento antibiótico empírico até sair o resultado da cultura você já vai começar um tratamento em cima da última cultura que você tinha positiva e que não chegou a tratar porque não tinha indicação de tratamento naquele momento tudo bem pessoal eu compartilhei aqui com vocês uma coisa bastante comum nos consultórios e que eu vejo dia a dia por isso que eu quis aqui trazer aquela aquela resumida aquela nata da nata dos problemas que eu mais vejo no dia a dia para que você não os cometa e também possa ajudar o seu médico se for o caso a não deixar passar nada neste sentido e aí você gostou desse vídeo se você gostou aproveita e curta aqui ative o sininho e faça sua inscrição no canal dessa forma você vai poder receber em primeira mão a notificação dos vídeos novos assim que eles forem ao ar aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos suas amigas nas redes sociais informação é poder e nós realmente precisamos combater as fake news tão comuns hoje em dia com informações de altíssima qualidade como as que eu tento sempre trazer aqui para vocês um beijão e até o próximo vídeo